Vamos lá, Ben! Coma todas as suas batatas. Eu sei que elas são as suas preferidas. Ai, como eu sou uma boa esposa, não é mesmo? Ela me parece ser com nojo. Eu me pergunto o que ela tá pensando. Será que ela tá prangendo um ataque contra a terra ou algo do tipo? Ah, Denison, como eu te odeio! É, você fala isso, mas continua apertando minha bunda, né? É meio estranho isso, não? Sim, mas eu tô fazendo isso com muito ódio e rancor. Você não entende?